Ministério de Trabalho, Empleo e Seguridade Social, afuera! Ministério de Educação, adoctrinamento, afuera! Ministério de Transporte, afuera! Ministério de Salud, afuera! Ao longo da campanha, Javier Millet colecionou propostas, no mínimo polêmicas, como eliminar ao menos metade dos atuais 18 ministérios. Ministério de Obras Públicas, afuera! Mas é a proposta de, nas palavras dele, dinamitar o Banco Central que está entre as mais exóticas. Além da promessa de trocar o peso argentino pelo dólar, uma solução que não deu certo nos anos 1990. Com cabelos despenteados e declarações controversas, parecia que o candidato de 53 anos não seria levado a sério. De azarão, o economista ultraliberal virou líder das pesquisas e desbancou adversários das forças políticas tradicionais da Argentina. Se comparava a um leão. Eu sou o leão! E usou seu instinto publicitário para devorar os adversários. Ainda em agosto, depois de liderar as eleições primárias, disse que iria dar um fim à classe política parasitária e ladra. Mesmo assim, ganhou apoio da candidata de centro-direita, Patrícia Bullrich, que ficou em terceiro lugar no primeiro turno. Milley se declara admirador de Donald Trump, a favor do porte de armas e contra o aborto, que é permitido na Argentina. Já disse que quer legalizar a venda de órgãos. Em uma campanha agressiva, prometeu cortar drasticamente os gastos públicos. Chegou a levar motosserras para comícios para simbolizar isso.